A porcaçada e cozida Sinta o fluff ou matar o beat É mais um feat, é mais um hit Tô de preto, nunca ruíte, concorrência tá nunca freak É avançado, camisa vinte, exagero, colo no beat tipo motoqueiro Minha vida apertada tipo passageiro, confiança que eu pôr sim, um nigo não quero Mas digo, os putos são que eu não quero, pausado no frito é curtir meu balcelo Numa treca, chile, eu comei velho, só ando com os cota que me dão conselho A porca sá de cozido, no mando, desmando nessa cena, niga não, niga não, niga não Sou um niga rato, niga não, a porca rastra nas boas da festa Tá tendo um duvete escrito na minha testa, niga não, niga não, só tens aparecer, niga não Yeah, atitudes são melhor do que palavras, por isso faço e não falo bro Longe desses fake que só abre a boca toda hora, tipo a perna do marro Pôs no selfie, já disse, tá a falar e tá a fazer, deixa só de aparecer Com essas tuas dicas que não tem em cabeça, troco o membro pra me convencer Já não sou da label, mas tenho outro nível, sempre focado no work Continuo a ser o mesmo niga, sempre no meio do esporte Já provado isso é o orvence, quando o bolo do que ele convence Ele convence, nega A porca rastra nas boas da festa, tem um view gate escrito na minha testa, niga não, niga não Sou quem desaparecer, niga não Niga tá a dizer que tô a cheirar a paca, também não tem como, isso é coisa É desse jeito eu completo, eu completo, tô apesar do niga, acho que querem medir Mas não tô fazendo porno nessa, trepe toda e um infecto, se querem me ver a se vir Tamo fixo no game, o niga tá aí embaixo, por que eu tô a fazer, é baby subir Niga já viram o que é que vai dar malha, não sou se não, não tome DVD Vai fazendo ginástica nesse beat, tipo o prof de fitness, em mim quem tá com o defeito De Disney, concordo com a niga, quanto a suta e vina, sou bom naquilo que queres que eu Sejam, o foco é primeiro, niga, e me desejam A porca sabe, cozido, eu mando e desmando nessa cena, niga não Niga não, niga não, sou um niga alto, niga não A porca rastra nas boas da festa, tem um view gate escrito na minha testa, niga não Niga não, sou quem desaparecer, niga não Eu trago um pouco de tudo, tua pibumba é parte de cor Tô tipo um instrumentista, eu tô a tocar o terror Tô a falar da tua morte, se eu disser que foste dessa pra melhor